O Natal deste ano em Goiânia, a nossa capital, seria o mais incrível e maravilhoso de todos os tempos se dependesse da administração do Estado. E assim surgiu o Oscar Niemeyer, com uma beleza fantástica ali, de luzes, de cores natalinas, como nunca antes aconteceu. Um lugar tão bem estruturado, que tem coisas para crianças, adultos, adolescentes, para idosos. Olha, é uma festa incrível ir no Oscar Niemeyer. E, na rabeira desta decisão muito qualificada, os shopping centers também entraram nessa alegria e a cidade é só festa esperando o Natal. Olho no olho, residências, edifícios, viram isso e também decidiram acompanhar esta beleza de cores que se aproxima. Pois bem, eu quero muito que esse espírito natalino, que chegou chegando, continue entre nós. E que a paz realmente prevaleça na capital com aquela festa que todos nós merecemos. Oxalá, tudo isso que aconteceu por obra da administração pública, com o dinheiro do contribuinte, seja algo que possa fazer também com que as pessoas tenham a dignidade, o coração, de pensar naqueles que mal podem ter o Natal e fazer alguma coisa de caridade, de benevolência com o próximo. Isso, para mim, é prenúncio de um Natal maravilhoso. Antecipadamente, vejo que vai dar tudo certo este ano em Goiânia.